Olá, povo de Deus, quinta-feira, 21 de março de 2024, quinta semana da quaresma. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 17, 3 a 9 e João 8, 51, 59. Naqueles dias, Abrão prostrou-se com o rosto por terra e Deus lhe disse, Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canã como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão, guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Nosso texto é pós-exílico e o povo está desanimado e acabrunhado. Regressado do exílio, o povo de Israel está reduzido a um pequeno resto, privado dos dons prometidos a Abraão. O mesmo Abraão que Deus tinha chamado pai de inúmeros povos. A tradição sacerdotal que redigiu nosso texto de hoje lembra, nestes poucos versículos, a vocação de Abraão para que o povo reencontre a esperança na certeza da aliança com Deus. Deus, com efeito, não pode renegar a aliança, porque não pode renegar a si mesmo. Essa certeza é fundamento seguro para a esperança do povo, tal como já o for Abraão, que por isso esperou contra toda a esperança. Foi Deus quem se revelou a si mesmo e revelou a Abraão o nome novo, pai de inúmeros povos, de acordo com um projeto divino de salvação, no qual era chamado a ser protagonista. Esta vocação e missão implicavam caminhar diante do Senhor em integridade de vida. Abraão e sua posteridade seriam de Deus, e Deus seria o Deus de Abraão e de sua posteridade. Abraão responde à proposta divina com um gesto de adoração e de ação de graças que se torna escuta. Outros textos como este que temos hoje servem para justificar a eleição do povo da parte de Deus. O grande problema é que, em nome dessa eleição, o povo hebreu, mais tarde, Israel, justifica um número imenso de atrocidades contra povos estrangeiros. Em nome dessa ideologia de povo eleito, não respeitou mais ninguém e passou a dizimar quem estivesse em seu caminho. Não compreendeu que foi eleito para ser sinal de salvação entre as nações, e não povo dominador e conquistador de terras. João 8, 51, 59 Disse Jesus aos judeus, em verdade, em verdade, vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu pai, aquele que vós dizer ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então, nem sequer cinquenta anos tens e vistes Abraão. Jesus respondeu, em verdade, em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Continuamos no capítulo oitavo de João e Jesus continua se revelando em sua divindade e messianidade. A oposição a Jesus somente cresce, pois não podiam aceitar suas afirmações sobre a sua divindade. E Jesus afirma sempre com solenidade que a sua palavra é vida e dá vida a quem a acolhe. Os seus ouvintes naquela ocasião não a acolheram, como se vê no versículo final. Então agarrarem pedras para lhe atirarem. Entre os dois versículos encontramos o diálogo-confronto que tem por horizonte a antítese vida-morte. E como ponto de referência, Abraão, de quem os judeus se dizem descendentes. Jesus vai respondendo indiretamente às perguntas provocatórias que lhe são feitas. Mas das suas respostas emerge a clara afirmação de que é o Filho de Deus cuja glória procura. É Deus que o leva a falar. Por isso, com verdade pode dizer, antes de Abraão existir, eu sou. Só reconhecendo a Deus que se manifesta no seu Filho feito homem, se pode ter a vida. Há uma perfeita comunhão entre pai e filho. É para ela que se encaminha a história da salvação prometida a Abraão, que na fé entreviu a sua realização. Esta afirmação é um escândalo para os judeus que apenas, segundo a carne, são filhos de Abraão. O que provocava imensa irritação nas autoridades judaicas, fariseus, mestres da lei, sobretudo, é Jesus dizer, eu sou. Essa expressão o igualava a Deus, que assim se tinha revelado a Moisés. Também o fato de Jesus se mostrar superior a Abraão não era aceitável, de forma alguma. Eles sempre idealizaram seus ancestrais na fé. E querer igualar-se a eles cheirava a blasfêmia. Por tudo isso, a oposição a Jesus ia crescendo à medida que ele falava abertamente, sem se preocupar com seus opositores. Estes, inúmeras vezes, tentaram matá-lo. E hoje os vemos prontos para pedrejar em Jesus, que, meio as escondidas, sai do templo. Tudo isso ia deixando claro para Jesus que seu futuro seria dramático, nas mãos daqueles que detinham o poder em Jerusalém. Jesus conhecia a história do seu povo e sabia que eles não pensariam duas vezes para matar um profeta. Mas Jesus nunca se deixou intimidar por eles. Com firmeza, seguia o seu caminho. Um beijo no seu coração.